A fibromialgia pode afetar a capacidade de uma pessoa de trabalhar e viver uma vida normal. Os sintomas da doença, como dor crônica, fadiga, cansaço, dificuldade para dormir, podem tornar difícil para as pessoas realizarem as tarefas diárias e até manter o seu emprego. Por isso, existem algumas coisas que podem ser feitas para você continuar com uma vida ativa e normal. A primeira delas é, claro, buscar a ajuda médica de um especialista em tratar essa condição. Com o tratamento correto, você vai se sentir melhor e ser capaz de continuar as suas atividades. E se ela estiver atrapalhando o seu trabalho, converse com o seu empregador sobre a possibilidade de trabalhar em casa ou ter horários mais flexíveis. Isso vai permitir que estabeleça um equilíbrio entre o seu trabalho e o descanso, possibilitando ter pausas quando precisarem, o que pode ajudar a aliviar a dor e os outros sintomas. Outra forma de se continuar ativo é o que vocês já estão cansados de ouvir aqui. Fazer exercícios regularmente, essa prática pode ajudar a aliviar a dor, aumentar a flexibilidade e melhorar a capacidade de realizar as suas atividades cotidianas. E por fim, obviamente, realizar o tratamento saudável da fibromialgia, que sempre falo aqui. Ele pode ajudar você a encontrar maneiras de continuar realizando suas tarefas diárias e manter o seu emprego. A fibromialgia está afetando suas tarefas diárias? Me conte aqui nos comentários.